Nick New Life falou, vou apostar 1.600 euros, que Roger Federer vai ganhar mais 6 torneios de Grand Slams, os 4 principais torneios do circuito do tênis. Vou te falar hoje que tem um menino aí, tem um moço aí, um rapaz aí que joga tênis, o tal de Roger Federer, que até que é razoável, né? Bonzinho, né? Já ganhou aí meia dúzia de coisas, né? Pois é, quero que você volte então ao ano de 2003. Em 2003, o Roger Federer não era esse monstro. Ele não tinha dominado o circuito da ATP por tantos anos seguidos, nem colecionado incontáveis títulos. Pois bem, Nick New Life, o Nick Nova Vida, olha que nome espetacular, Nick New Life. Esse cara tinha pelo menos 1.600 euros de bobeira, de bobeira total na conta. Falar, ah, o que eu vou fazer com 1.600 euros? Vou fazer uma viagem? Não, vou jantar em 10 restaurantes muito legais? Não, vou comprar uma joia pra minha mulher, fazer aquela moral em casa? Não também. Nick New Life falou, vou apostar 1.600 euros, que Roger Federer vai ganhar mais 6 torneios de Grand Slams, Os 4 principais torneios do circuito do tênis. A Austrália, Inglaterra, França e Estados Unidos. São 4 por temporada. Em 2003, ele apostou que o Roger Federer ganharia mais 6. Ele tinha 1 naquela época, em 2003. Ele apostou então que o Roger Federer ganharia mais 6 até 2019. Caramba, vai! O circuito do tênis é muito equilibrado, tem muito jogador bom. Já tivemos, evidentemente, grandes brasileiros. O principal deles, Gustavo Kirch, um homem que é tricampeão de Roland Garros, o aberto da França. Então, Nick New Life falou que o pequeno suíço, Roger Federer, ganharia mais 6 até 2019. Você já sabe o final da história, né? Deu bom! Deu muito bom! Em 2009, ele já tinha concluído o objetivo, chegou ao seu sétimo Grand Slam. Ah, e aí vem a parte triste da história. Nick New Life não estava mais entre nós para celebrar a aposta vencedora. No entanto, o prêmio de 130 mil euros. Ele apostou 1.600 euros e recolheu como lucro 130 mil euros. Foi doado como herança para instituições de caridade. Pois é, olha que história espetacular. O Nick não pôde celebrar. Mas, se alguém contar isso daí para o Roger Federer, qual seria a reação dele, hein? História sensacional, imagina? 1.600 euros investidos, 130 mil euros de lucro. Coisa boa, hein? Queria eu ter feito essa aposta, mas não fiz, não. Depois eu volto. Tchau, 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 tchau.